Temos ali um grande projeto, né, onde era o quadragênio do sexto antigo batalhão, ao lado da própria prefeitura, no parque lá. Nós vamos ter lá a sede da Sestran, uma sede moderna, né, a polícia militar já passou por lá, então sabe que é uma ótima área para acomodar a Sestran. Além da Sestran, nós vamos ter lá também a defesa civil, que amanhã ou depois de amanhã nós estaremos entregando uma viatura para poder apresentar também uma nova opção na defesa civil aqui em Patrocínio. Nos próximos meses, a Secretaria de Segurança Pública e Transportes ganhará uma casa nova, na Avenida João Alves Nascimento, esquina do Fórum Municipal, onde nós teremos ali uma estrutura adequada para abrigar toda a nossa estrutura, todos os nossos servidores e também todo o nosso equipamento. Nós iremos concentrar no mesmo prédio, tanto o nosso administrativo, quanto o nosso setor de produção de equipamentos e também estacionamento.